Olá pessoal, Gabriel Carcaça aqui. Vou apresentar para vocês então essa pequena palestra rápida aqui sobre o tema de recuperação de para-brisa, tá bom? A gente vai conversar sobre o polimento, depois nós vamos conversar sobre os reparos de para-brisa relacionados a trincas, batidas de pedra, etc. Tá bom? Com o que a gente trabalha, com o que a gente tem hoje à disposição, tá bom? As versões e variações que a gente pode ter no mercado também eu vou falar sobre, tá? Primeiramente, quero fazer uma breve apresentação, tá? Alguns agradecimentos, tá bom? Então, como dito, me chamo Gabriel, né? O pessoal costuma me chamar cariosamente Gabriel Carcaça, em homenagem ao meu pai, ao falecido e bom pai Carcaça, que está aí na foto para vocês verem, tá? Vou mostrar mais algumas outras fotos aqui, agora nesse comecinho para vocês verem, tá bom? Eu entrei nisso como químico, eu sou químico formado, dava aula, né? Estava concluindo mestrado na época, o meu pai já tinha 17 anos de experiência até então, ele tinha isso há 5 anos atrás, ele tinha muita dificuldade com essa parte relacionada a vidro, apesar de já há 10 anos trabalhar com isso, já fazer os reparos com os kits que tinham no mercado, o polimento feito com uma forma um pouco mais amadora, né? Usando óculos de sério, o primeiro que ele encontrava pelo mercado, a boina cada hora era uma, chegou o momento de usar até jeans preso num velcro, enfim, era algo que estava começando, né? E tal. Chegou o momento que meu pai já tinha chegado ali na faixa dos 50 e poucos anos, 53, 54, estava um pouco cansadão, ele vivia comentando comigo, pô filho, usa o seu conhecimento de química para ajudar o pai, auxiliar aqui na loja, vira e mexe, eu conversava com ele sobre várias coisas, por exemplo, ativado o eslopan, o que que eram ácido, base, como eles se neutralizavam, e outros vários assuntos relacionados à estética que eu conseguia aplicar química naquilo, e fazia com que a gente usasse as coisas da melhor forma, né? E chegou na parte do vidro que ele falou, poxa filho, ajuda o pai, o pai às vezes fica seis, oito horas polindo um vidro, o pai não consegue encontrar algo de boa qualidade, faz um produtinho aí para o pai, ele falava, né? E eu não sabia por onde começar, até então que eu descobri que existiam alguns produtos no mercado, e aí sim eu fui atrás, fui entender, comecei a pesquisar, comecei a usar esse princípio científico de pesquisa, né? Que quem trabalha em universidade tem, que é como estipular um método para pesquisar alguma coisa, né? Como se estruturar, como ir atrás, como testar, como praticar, como colocar no laboratório. Então, eu comecei por esses princípios básicos de pesquisa, fui atrás, ao longo de um ano mais ou menos pesquisando, entendendo o que era o óxido de sério, entendendo o que era o polimento, né? Entendendo como é que funcionavam as diferentes superfícies em relação a esse polimento, né? O que é o polimento, na verdade? Ele tem o mesmo conceito em todas as superfícies, né? Seja no verniz, seja naquela cera que passa no chão de madeira em casa, né? Ou no vidro, tá? Que é essa correção da superfície para fazer com que a luz abata e passe pela superfície transparente, ou que ela abata e reflita de forma uniforme numa superfície, como, por exemplo, o verniz na lata do carro, né? Os raios de luz têm que bater e sair uniformemente. No mesmo ângulo que eles entram, eles têm que sair. Se algo está na superfície desviando e a luz desvia alguns feixes, é esse momento que a gente vai enxergar essa distorção na superfície, é aqueles risquinhos que a gente vê, né? É a simples mudança de direção da luz, não é verdade? Então, eu entrei aplicando esse conhecimento básico em cima, conversando com meu pai, e aí associando a minha técnica em química, né? E o raciocínio junto com a prática do meu pai. Então, ele falava, filho, aqui para polir eu faço assim, eu uso tal máquina, tal velocidade. E aí a gente começou a fazer testes, eram testes de início, né? Então, pai, vamos alterar a velocidade, vamos alterar isso, vamos alterar aquilo. Depois da gente alterar várias coisas da parte mais técnica, a gente começou a alterar até ir na parte de produto, né? Mas foi assim que eu entrei, assim, comecei a trabalhar com meu pai, sabe? O meu pai, uma breve historinha, então, de como a gente se uniu, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês poderem ver também, ó. Aqui foi o último curso que eu fui dar com meu pai, né? A gente foi para a Bahia, lá em Salvador. Esse daí é o Vitor, um grande amigo, eu gosto muito dele. Meu pai já estava bem doente aí. E ele, Jamal estava andando direito, estava de muleta aí, só que ele fez um esforcinho para tirar foto, ficar com o pessoal. Ele queria participar. Fomos lá para Salvador, então, tiramos essa foto, fizemos isso. A gente tem mais foto aqui, ó, como é que ele está com a carinha de cansadinho aí, né? Eu, basicamente, fiquei nesse curso ativo o tempo todo, coisa que eu nunca tinha feito até então, era sempre o meu pai. Mas eu precisei assumir ali naquele momento, né? Então, a gente deu esse curso dele, pediu para tirar essa foto. Filho, vamos registrar essa foto aqui, a gente juntos, né? E aqui, o meu pai com o meu filho, foi por ele, foi por esse menininho aí, que ele voltou para a minha cidade. E foi por causa desse menininho aí que eu recuperei o elo com o meu pai. Ele tinha ido embora quando eu tinha 14, 15 anos de idade. E foi por causa do meu filho, no nascimento dele, que ele falou, vou voltar para vocês, vou ficar perto do meu neto. Automaticamente, ele queria se aproximar de mim novamente, né? Então, a gente se aproximou. E foi por conta do meu filho. E dos acasos da vida, quem diria eu ter ido fazer química para um dia poder auxiliar meu pai nisso daí, né? Então, os acasos da vida acabam fazendo algumas coisas, né? Então, é isso. Está para vocês poderem conhecer um pouquinho da parte pessoal nossa, como tudo começou, tem muita mais história por trás disso, tá? Mas é isso. Eu não costumo falar que a gente é família carcaça da boca para fora. Todo mundo sabe quem faz parte da família carcaça, o quanto eu luto por eles, por cada irmão nosso. Eu digo que o meu pai era o pai carcaça, né? E está lá no céu falando com a gente, cuidando da gente. E a gente aqui é tudo filho, tudo irmão dele, todo mundo que aprendeu com ele, ou aprendeu comigo através do conhecimento dele, né? Aplicado. Eu falo que todo mundo é irmão. Então, eu tento fazer o máximo por todo mundo que está ali naquele grupo. Até quem não quer entrar no grupo, mas fala comigo no privado. E precisa de um suporte, precisa de um auxílio, precisa de produto, precisa do que for, eu me desdobro, ajudo, faço, reinvento. Enfim, é tudo em prol dos profissionais eu tenho como missão, o que o meu pai tinha como missão, que era ajudar os profissionais em primeiro lugar. Assim como ele recebeu pouca ajuda e quem ajudou ele fez a diferença, o meu pai, ele queria fazer a diferença. Então, ele, no começo, quantas pessoas ele não ajudou e não ensinou a polir vidro sem cobrar nada. Até então, essa não era a nossa ideia inicial de dar curso nem nada, tanto que eu nem sabia que existia isso. Eu desenvolvi isso e ajudei meu pai justamente para fazer com que ele trabalhasse menos. Ele tinha que trabalhar menos, ele se esforçava demais e eu sabia que isso estava machucando ele. Então, eu entrei nisso para fazer com que o meu velhinho trabalhasse um pouco menos, sabe? E ele, eu consegui ajudar uma boa parte e ele fez com que isso que eu ensinei, ajudei ele, ele passava a frente para as pessoas sem cobrar nada. Só que era de uma forma muito amadora, muitos não aprendiam. Então, foi quando eu conheci alguns profissionais, meu pai conheceu também, eles falaram, ó, cria um curso, um sistema, vai atrás, vai ajudar muita gente. E eu fiz da melhor forma possível, da forma mais simples e pensando no investimento mais barato que o profissional podia fazer com custo-benefício. Acho que dá para a gente começar a falar já, então, do método carcaça em si, tá? Vamos deixar um pouco essa parte emocional para lá, senão eu vou ficar emocionado aqui, não é o propósito. Vamos lá, então, ó. Já vou colocar um vidro polido aí na frente para vocês poderem ver, tá bom? Todos os vidros que eu vou colocar aqui foram feitos por alunos, em sua maioria alunos que aprenderam à distância, tá? Acho que tem um aí só que fez curso comigo presencial aqui, faço questão de mostrar os que aprenderam à distância para vocês poderem ver como é possível aprender, né? Então, o polimento em vidro, ele não pode ser só um serviço oferecido com um produto associado, tá? Precisa ter um conhecimento aplicado em cima daquilo. Erroneamente, vende-se óxido de sério e um pad, né, uma boina para aplicar o produto e polir o vidro de qualquer forma, né? E isso não funciona, certo? Seria a mesma relação que nós da estética comprar qualquer produto de polimento para nivelar um verniz, para corrigir uma superfície, com qualquer boina de qualquer cor, colocar em qualquer máquina, em qualquer rotação e passar de qualquer jeito. Não vai polir, né? Provavelmente vai estragar o verniz do carro, né? Então, precisou ter uma instrução, precisou ter uma explicação, mesmo que básica, mesmo que você vai ensinar de uma forma simples aquilo ali, precisava ter uma instrução simples, né? Se for para fazer algo simples, se for algo mais avançado, uma explicação mais avançada. O polimento de vidro é simples, né? Algumas coisas precisam ser respeitadas e entendidas baseadas no método que a gente está usando. Então, vamos lá. Existem alguns métodos que são bem genéricos, usam qualquer óxido de sério, com qualquer boina, né? Esse daí não tem muita explicação, passa e vai. Joga água de qualquer forma, qualquer rotação, uma hora sai, pode ser que limpe, pode ser que não. Existe esse sendo vendido no mercado, tá? Existem os produtos sendo vendidos no mercado, de ótimas marcas, sem muita explicação, mas que tem resultado, apesar de demorar um pouco. Mas tem resultado. Eu conheço vários profissionais que utilizavam esse método. O foco não é polivido na loja dele, o foco não é resolver isso, não quer que seja uma porcentagem grande da loja dele ganhar dinheiro com isso. Então, ele deixa como uma segunda, terceira opção ali, num serviço que ele vai oferecer. Ele não vê necessidade de ir atrás de algo mais avançado. Então, isso daí vai corresponder a tirar pequenos riscos, remover uma chuva ácida, que seja, enfim. Enfim, existem os métodos mais sofisticados, mais aplicados, que aí a gente se enquadra nisso, né? Conheço vários outros no Brasil que fazem isso, só que cada um tem uma particularidade, cada um tem um método diferente, cada um usa uma ferramenta, ou usa um produto, ou usa uma boina diferente do outro. Então, eu vou falar com propriedade sobre o meu, para vocês poderem entender, mas saibam que existem vários outros tão eficientes quanto o meu. Obviamente que eu vou falar mais do meu aqui, porque eu não fiz esses cursos mais avançados dessas outras empresas, né? Apesar de conhecer. E vai da adaptação do profissional. Hoje, a gente tem lá na família Carcaça, alguns irmãos, que fizeram esses cursos mais avançados e não se adaptaram. Acabaram se adaptando com o método Carcaça. Então, conheçam, vão atrás, perguntem, vejam como funciona. Pergunta para um, pergunta para outro. Eu já conversei com vários comigo, que depois foram fazer com outros, né? Então, é isso. O negócio é pesquisar, conversar e entender o que está fazendo, né? O método Carcaça, ele é basicamente um óxido de sério muito bem pensado, tá? De uma boa marca. Inclusive, eu compro da Darbax, que eles importam, né? E preparam várias fórmulas de óxido de sério. A minha é feita exclusivamente para mim, da forma que eu faço o pedido, né? Quando chega aqui, eu ainda faço uma leve alteração nele. Nada muito avançado. Mas sim, eu dou uma pequena manipuladinha nele antes de eu poder passar para o profissional, né? As boinas são feitas por mim, pensadas exatamente para o nosso método. O nosso método usa uma rotação muito alta, 3.000 RPM, pelo menos, tá? A gente usa bastante temperatura e para isso precisa de uma boina robusta, uma boina que responda a isso, um feltro que também responda a essa alta temperatura e para o objetivo que a gente quer. Que é fazer com que esse óxido de sério trabalhe com esse feltro e fique ali naquela boina, condicionada naquela boina, para que o procedimento possa acontecer, né? Então, precisa seguir alguns procedimentos antes de iniciar o polimento para que ele possa ocorrer da melhor forma possível. A melhor forma possível do método carcaça é um vidro como esse que vocês estão vendo aí, tá? E os outros que eu vou mostrar foi um vidro feito em uma hora e meia, mais ou menos. Apesar de a gente ver ali o vermelho em volta, eu lembro até quem fez esse vidro por causa disso, foi o Jonathan. Deu até uma briguinha na internet que o pessoal estava falando que era um carro diferente, porque ele colocou fita vermelha e o pessoal está achando que o carro é vermelho, mas é o mesmo carro, tá, pessoal? Veja aqui, era uma marca bem profunda, uma marca bem feia, mas era uma marca proveniente da borracha ressecada. Então, a gente precisa levar em conta várias coisas, né? Uma marca feita por borracha ressecada é uns 40 minutos, uma hora e meia no máximo de trabalho, fazendo um acabamento, tá? Você consegue chegar nesse resultado do Jonathan. Tá bom? Você vai encontrar alguns vidros onde não é feito pela borracha, tá? Esse daqui é um caso feito por borracha também. Você percebe o padrão, né? Você percebe que ele está bem uniforme, apesar de você ter regiões mais grossas e mais predominantes, mas como está toda a varredura ali esbranquiçada, você sabe que é a borracha que envelheceu e ressecou, né? Então, o que a gente vai fazer é corrigir só a superfície, fazer com que ele fique transparente de novo, remover essas marcas que estão indo contra toda a uniformidade do vidro, tá? Como a gente corrige isso? Com alta rotação, uma boina bem preparada e uma quantidade correta de água. Porque o exagero de algumas coisas atrapalham, né? Se você exagerar demais na água, vai atrapalhar. Se você exagerar demais no produto, vai atrapalhar. Se você usar pouca rotação, vai atrapalhar. Muita também. Então, tudo precisa ser bem medido. Precisa ser bem feito para que o polimento possa acontecer na sua excelência. A gente quer um serviço que ele preenche uma janela de uma hora e meia, duas horas de trabalho. Não que trabalhar quatro horas não vai chegar nesse resultado. Pode chegar. Ah, mas vai ter muito prejuízo. Não é de prejuízo que a gente está falando material, e sim de tempo, né? Duas horas de trabalho já é muito com uma máquina ligada a 3.000 RPM. Cansa o braço, cansa as costas, cansa a cabeça. Então, é isso que a gente está colocando em jogo. Custo? Duas horas de trabalho no meu método não dá cinco reais, né? Isso juntando água e luz. Mas o desgaste físico e psicológico é muito grande. E é isso que a gente tem que focar. Foi isso que acabou adoecendo o velho carcaça. E é isso que eu prezo muito pelos meus irmãos. Então, é disso que a gente está falando, tá? Quando eu friso muito para eles prestar atenção no procedimento, é para eles otimizarem o tempo deles e poder não cansar o corpo, não atingir essa fadiga, né? Do corpo, certo? Então, a gente tem aí esse caso, tá bom? De polimento. Eu não vou lembrar o irmão que fez isso, mas foi um polimento muito bom, tá? Vamos ver se tem um outro caso aqui. Esse daqui foi o Marcelão. Ele é lá de Tatuís, daí eu lembro. O Marcelão foi um dos primeiros alunos nossos. E aí a gente já entra numa outra parte que é de suporte. O Marcelão já está formado há mais de dois anos e quando ele precisa, eu sempre estou à disposição. Então, não importa se você é um aluno novo ou um aluno antigo. A gente da família Carcaça sempre vai ajudar. Tem um grupo de alunos que a gente só é restrito a falar de vidro justamente para isso. Mas eu acho que isso daí eu vou falar lá na frente. Então, como a gente pode ver, ele tirou aquela foto à noite com uma luz contra para ficar bem visível a marca do limpador, certo? E aí embaixo, a luz natural, que é onde a gente mais vê as marcas de riscos no vidro. É quando você está sentado numa luz natural. É uma luz do fim de tarde ali mais ou menos, meio dia, esse vidro ia estar mostrando completamente aqueles riscos que você vê, que o foco de luz era de cima ali também, na foto de cima e você vê que não enxerga nada, tá? Porque foi feito da forma correta. Da forma que nós pulimos, não tem como dar grau, tá? Não tem como dar grau. Então, se você ficar horas e horas ali nesse vidro usando óxido de sério-filtro, você não vai conseguir nivelar o vidro, fazer com que ele pegue distorção, né? Faça um grau, alguma coisa parecida. Não tem como, né? Alguns falam grau, outros em distorção, né? Enfim, não vai corroer, não vai abrasivar tanto o vidro, porque a gente trabalha muito no superficial, corrigindo justamente, como eu falei lá no começo, a superfície para ela ficar novamente uniforme, né? A gente tem aqui agora um vidro que a gente pode perceber, de antemão, que os riscos que tinham ali na esquerda, como a gente pode ver, não eram riscos feitos pela borracha ressecada. Você vê que são riscos feitos, mas eles são bem indicados, né? Você percebe que está lá embaixo, bem no meio e bem lá em cima. O que é isso? Isso, primeiramente, é uma máquina desregulada ou talvez um limpador paralelo colocado ali, né? Isso faz com que a máquina trabalhe errado. E aí marque o vidro. Provavelmente a borracha já estava indo para o espaço, né? Ou pode ter prendido terra, alguma coisa ali. Mas são marcas mais fixas, né? Bem indicadas no vidro, né? Nesse caso, existe a chance de você não conseguir pulir naquele tempo de 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Pode ser que vá até umas 2 horas, que foi o que durou esse vidro, tá? Eu lembro que ele durou cerca de 2 horas, mais ou menos, para fazer esse vidro aí, porque era algo bem mais localizado. Você pode perceber ainda que, ó, tem a primeira e segunda foto em cima da esquerda para a direita, a terceira e a quarta. Você percebe pequenos risquinhos no vidro? Esse vidro ainda não tinha sido finalizado. Ele só queria mostrar para a gente que ele conseguiu remover esses riscos mais predominantes, tá? Depois, para remover aqueles risquinhos menores, tem um método nosso que a gente usa de acabamento. Cerca de 20 minutinhos, já removeu tudo aquilo ali, né? Mas ele ficou muito impressionado com o que ele conseguiu remover. Ele removeu esses riscos bem predominantes num período de 2 horas. Eu conheço alguns métodos que são oferecidos no mercado que você jamais removeria isso, tá? Não sem uma instrução bem aplicada e aplicando um método de forma correta, tá? E sem lixamento, tá bom, pessoal? Isso daí é só usando o feltro com óxido e usando da melhor forma possível, tá? Aí a gente tem esse outro aqui, que é exatamente essa situação que eu citei agora, né? Você percebe que não foi feito pela borracha, né? É um risco feito, talvez de novo, por um limpador paralelo ou então algumas coisas se fixaram ali, como talvez barro, tá? E como a máquina não está muito bem posicionada porque, lembrando, se o limpador é original a máquina está bem posicionada e a máquina está funcionando corretamente no limpador, não tem como ela fazer marcas tão predominantes assim fixas, né? Em regiões bem destacadas, né? Se é problema na borracha ele faz uma marca uniforme, né? Ele pega toda a extensão da borracha não tem como a borracha só ressecar na ponta no meio e na ponta final, né? Então isso daí, obviamente, é outro tipo de problema, tá? Então eu já atento o aluno eu falo, olha, irmão pode ser que demore um pouco mais mas você vai prosseguir da seguinte forma e aí eu falo pra ele como ele vai fazer e esse vidro aí foi feito mais ou menos em duas horas também, tá? Finalizado, bem bonitão se tiver aquelas pequenas marcas tem como a gente conseguir remover aqueles pequenos risquinhos é um procedimento de mais ou menos 20 minutos, tá? Não tem muito segredo não, tá bom? Pra não se estender muito porque a gente ainda tem mais coisa pra falar e depois tem perguntas pra responder no final, né? que eu separei lá do nosso Instagram, tá bom? Foi basicamente isso sobre polimento então só pra gente retomar algumas coisas o polimento de vidro ele tem que ser feito, tá? De uma forma, se você quiser remover coisas profundas assim ou então chuva ácida de uma forma profunda sem usar o removedor de chuva ácida precisa ter um método consciente algo específico algo voltado somente para aquilo você não pode usar de forma genérica, tá? Vou fazer um plus aqui não tinha pensado nisso sobre o removedor de chuva ácida tá bom? Rapidamente isso pra todos os detalhadores que eu conheço e que já conversei não usem removedor de chuva ácida para os vidros, tá? Se for usar sigam o que tá escrito naquele no rótulo e sigam, por exemplo, o que eu ouvi o Paulo Davonix falando tá? Citando aqui um profissional que foi muito honesto, tá bom? Se for usar o removedor sigam o que tá escrito na rótulo e não usem vidros que estão prejudicados com riscos tá bom? Porque senão eles vão ficar muito predominantes eles vão ficar destacados Por que que acontece isso? O removedor de chuva ácida é um ácido ele vai corroer qualquer superfície que ele entrar em contato tá bom? Se você entrar em contato com o vidro que é uma substância de origem mineral ele vai corroer tranquilamente então existe esse risco se o vidro tiver vários riscos ele vai entrar nesses pequenos vãos e vai corroer lá dentro você não vai conseguir remover e eles vão ficar à mostra Então o removedor de chuva ácida ele é um grande inimigo de um detailer tá bom? Não use existe uma forma muito tranquila de remover chuva ácida o método carcaça ensina é muito tranquilo usa-se o óxido de sério e a boina também tá bom? Alguns removem até com com massa de polir e etc existem várias formas de remover sem usar um removedor de chuva ácida o removedor de chuva ácida em algum momento vai te prejudicar tá bom? mas é isso tá? o polimento então de vidro ele precisa deixar de ser oferecido como um produto de mercado e precisa ser oferecido como uma técnica tá? existem várias técnicas e você precisa aprendê-las da melhor forma possível para que o seu tempo seja otimizado para que o seu dinheiro seja otimizado tá? e você possa ter um lucro na sua loja em relação a isso tá bom? é... para que você se anime em polir um vidro e não fique triste quando um cliente seu peça para você polir o vidro tá? é... o método carcaça hoje no kit no curso oferece um kit que vai fazer você polir mais de 80 sem vidros tranquilamente tá? num tempo médio de uma hora uma hora e meia tá bom? todo o suporte grupo de alunos é... certificado tá? enfim suporte vitalício o que você precisar da gente mídia social divulgação em instagram divulgação em facebook a gente pode é... te auxiliar em várias formas tá? e você vai aprender comigo desde como você vai precificar e avaliar um vidro até a sua parte final de técnica tá bom? então o método carcaça tá aí e é para ajudar sempre o profissional tá bom? agora que a gente já falou do método carcaça de polimento eu vou mostrar para vocês algo agora então que eu ainda não tinha falado não tinha mostrado tá? que é o método de remoção de trincas do método carcaça tá? é algo original nosso o Fishbone Injector ele é patente original do carcaça de desenvolvimento intelectual nosso tá? foi um projeto feito do zero baseado em algumas coisas que já tem no mercado tá bom? só que ele tem muitos outros diferenciais tá? é a primeira vez que eu estou falando ele abertamente ao público em pessoas que não são da família carcaça de início ele foi oferecido está sendo oferecido nas últimas semanas só para a família carcaça é ele foi aberto somente para os alunos que foi sempre esse o combinado e hoje como conversado com o Rossoni que é um cara incrível eu falei vou fazer o anúncio dele abertamente lá no Detail Land para o pessoal poder saber e ver e participar dessa novidade tá? que que é então esse Fishbone Injector né? Fishbone Injector nada mais é do que um injetor de resina onde você vai preencher toda aquela área onde o impacto de uma pedra trincou aquela superfície do vidro tá? então a gente pensando em vários outros injetores que existiam no mercado que são todos muito caros tá? a gente pensou em algo barato de qualidade e para isso acontecer precisa de um projeto bem intenso em cima então por quase um ano pesquisando um grande amigo meu que hoje é amigo meu conheci ele dando aula para ele de química e ele virou um profissional incrível dessa área de design o Renan ele se dedicou muito e chegou nesse produto tá? é é um produto incrível ele 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 é feito completamente na impressora 3D tá? e isso permitiu o Renan que pensasse no projeto como um todo onde as peças são todas trocáveis então se acontecer de alguma peça do injetor quebrar a gente consegue imprimir novamente seja uma rosca interna seja rosca externa seja a ponta seja onde segura em cima para rosquear ele é um projeto feito 100% pela família carcaça desde a resina até o injetor tá bom? como que funciona? o que é isso? então a gente tem lá o parabrisa laminado o temperado não tem como certo? o temperado se bater uma pedra a ponto de trincar ele vai se rachar todo é a pedra bate e ela acaba bagunçando a estrutura do vidro porque não sai pedaço se sair pedaço já é uma outra situação provavelmente não tem como reparar mas na maioria das vezes quando uma pedra bate ela só rearranja o vidro novamente as moléculas se rearranjam por causa do impacto e faz com que a luz passe diferente e a gente enxerga que nem a gente está vendo nesse caso esses bracinhos esses cabelinhos que fazem no vidro ali foi preenchido com ar certo? então o que a gente tem que fazer? criar um acesso ali com uma mini retífica retirar aquele ar com o injetor e com o injetor mesmo injetar resina através de dilatação usando temperatura certo? assim que a resina entra a gente seca com uma luz ultravioleta é uma resina fotossensível que seca em 15 minutos com luz ultravioleta então ele vai secar a resina é do mesmo grau de refração da luz então ele vai ficar bem semelhante ao vidro e a luz vai passar novamente você vê que essa trinca ela era muito feia ela era um pouco maior que uma moeda de um real não tinha como isso passar numa vistoria ou um policial poderia prender o carro dar uma multa etc até o vidro ser trocado em 2014 o CONTRAN assegurou que vidros reparados que não for na visão do motorista podem ser feito o reparo e pode circular normalmente fazer a vistoria e a polícia não vai dar multa nem apreender o veículo então pensando nisso eu quis entrar nesse novo projeto por quê? porque os métodos que a gente tem de injeção de resina são muito caros né? um injetor com uma base no mercado hoje não sai menos de 800 reais passando facilmente dos mil 30ml de uma resina 15ml de uma resina de uma boa marca é mais de 200 reais então um kit bem montado para um profissional trabalhar sem curso eu já vi vários na internet com uma pequena instrução num DVD passava dos 3 mil 4 mil reais muitos dos meus irmãos da família Carcaça não podiam ter acesso a isso muito caro então meu projeto inicial foi o que? desenvolver algo com um curso associado ou seja gravações profissionais bem feitas que não passassem dos 1.500 reais e eu consegui então hoje a gente tem um injetor feito 100% pela família Carcaça com todas as partes removíveis e trocadas tá? trocáveis corrigindo todos os problemas que nós encontramos nos outros tá bom? pra que ele pudesse atender e fosse acessível então hoje com 1.500 reais você tem acesso ao reparador de trincas e o curso tá? com gravação e o meu suporte então por mais que as gravações surjam dúvidas você sempre vai ter acesso a mim e você vai ter acesso ao injetor eu tô apresentando ele aqui pra vocês essa é a base ela é feita por nós o símbolo do Carcaça aqui tem a espinhazinha de peixe que meu pai tanto amava né? tudo aqui é impresso e removível e trocável então se tiver um problema nisso aqui ele é impresso a base das ventosas são impressas então se ele quebrar se cair no chão não precisa comprar uma base inteira nova tá? Gabriel quebrei só minha ventosa a gente pode imprimir e mandar só isso tá bom? um injetor tá bom? que ele chama fishbone né? osso de peixe em homenagem ao meu pai que gostava muito dessa carcassinha que era o símbolo dele né? é ele tem a corzinha de um osso também não é verdade? então ó ele ele é removível aqui né? pra poder injetar resina a resina vem aqui dentro então a gente injeta a resina ali e a gente tem ali então na imagem um vidro reparado com uma injeção de resina tá? existe um procedimento muito tranquilo eu inclusive conheço profissionais que trabalham com esse método onde a esposa trabalha junto e ela que faz os reparos do para-brisa ou seja não exige força né? exige mais técnica e paciência coisa que mulher tem muito mais nessa questão mais objetiva que homem né? homem é um pouco mais mais bruto né? apesar de a gente trabalhar com algo mais com detalhe né? mulher tem uma visão um pouco diferente das coisas né? nesses pequenas coisas nesses detalhes não é mesmo? então a gente tem aí um vidro reparado por resina tá? pra vocês terem uma noção do que isso pode ser feito ah Gabriel mas eu tô vendo umas perninhas ali essa era uma trinca muito feia tá? provavelmente esse vidro seria trocado dessa forma ele consegue andar tranquilamente a polícia não dá multa não apreende o veículo e passou numa vistoria tá bom? eu vou dar mais alguns exemplos pra vocês terem uma noção de algo menor olha só o tamanhinho dessa trinquinha essa trinquinha se fosse feito um polimento aí ou se não cuidasse desse vidro ela ia abrir de fora a fora bastasse ele ficar uma tarde tomando sol e dilatar quando o cara fosse se locomover com esse carro essa trinca ia abrir de fora a fora no vidro tá? então precisa ser feito o reparo independente do tamanho e olha como ficou invisível ali tá? é vou tentar puxar aqui pro lado ó pra vocês verem que é na mesma região tá vendo? colocou o papelzinho ali pra poder enxergar melhor e você vê que ao vivo você enxergaria uma pontinha que é onde faz o acesso da micro retífica pra resina entrar garganta tá seca então é ali que entra a resina é o acesso que você vai enxergar um pontinho branco tá? a gente tem aqui também um outro exemplo esse daí era um pouquinho maior esse daí eu chamo de olhinho de boi então a pedrinha bateu ali e fez aquele olho de boi a foto que eu tirei ali do lado tá um pouco mais distante né? mas você percebe ali ó pela 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 grelha ali do carro ali é onde passa o ar condicionado né? você percebe que é a mesma região ó a foto tá um pouco até mais distante então daria pra enxergar alguma coisa ali não percebe nada ao vivo você perceberia um pontinho branquinho que foi onde criou o acesso pra entrar a resina mas a resina preencheu todo aquele espaço de ar ali dentro aquilo ali em volta daquele pontinho branco ali quando você olha no olhinho de boi é ar tá? tem ar ali dentro com o tempo começa a entrar sujeira e essa trinca começa a ficar mais feia tá bom? essa trinca pode abrir virar várias perninhas ou um trinco maior a gente consegue reparar até 10 centímetros tá? passou disso não é seguro tá bom? o vidro começa a ficar frágil demais naquela região eu costumo falar pros alunos que é a mesma situação de você é um jogador de vitebol você fraturou o tornozelo dá pra refumar mas ele já não vai jogar bola como antes se ele fraturar o tornozelo e o joelho e talvez a canela ou o pé ou alguma coisa quanto mais fratura ou seja, quanto maior a fratura mais frágil a ponto de ele não conseguir mais jogar bola é o mesmo com o vidro ali tá? quanto maior essa trinca mais frágil vai ficar na estrutura em volta daquilo então não é legal botar resina ali vai continuar vai ser perigoso tá? é o perigo pro condutor então a gente tem que ter essa consciência e mesmo porque um policial ou a vistoria se tiver de acordo com as leis ele vai perceber que é maior que 10 centímetros e não vai passar tá bom? é... como eu disse tudo é feito por nós então as reposições podem ser unitárias de qualquer forma basta conversar comigo que a gente consegue refazer tudo tá? é... sobre trincas é isso tá bom? então não tem muito segredo é uma manipulação tranquila de mudança de temperatura dilatação aplicação da resina secagem curagem e acabou tá? o pós-trinca pode ser feito aí um polimento então se chegar um vidro pra fazer um polimento e tiver uma trinca a ordem é trinca reparado trinca aí faz o polimento ah Gabriel pode passar o polimento por cima dessa trinca? pode mas não tem por que exagerar nem dilatar nem forçar demais lembrando já tá fragilizado né? porém é diferente de como essa trinca tá aí agora que a gente tá vendo se você fizer um polimento ali em cima ela vai abrir um trincado até onde esse vidro aqueceu então se esse vidro aqueceu por muito em volta ali essa trinca vai dilatando até onde esse vidro está aquecido ele pode atravessar o vidro todo eu já vi isso acontecendo inclusive eu já fiz normal eu já falei pra todo mundo da família Carcasa quem nunca trincou um vidro é... tá polindo pouco o vidro então é normal e isso acontece pela avaliação mal feita tá? o vidro não não tem como você trincar um vidro no polimento se você não fizer uma boa avaliação tá? se você fizer uma boa avaliação e ver que não tem nada nesse vidro o polimento é feito com tranquilidade tá? eu fiz vários inúmeros testes de temperatura impacto pressão pra ver qual era e quanto aguentava os mais variados tipos de vidro e obtive sempre o mesmo resultado então eu junto com meu pai desenvolvemos esse método baseado nesses dados que a gente conseguiu de pressão temperatura tá? e é por isso que a gente tem tanta segurança em poder falar isso e é por isso que a família carcaça tá crescendo bastante e todo mundo tem confiado muito no nosso sistema tá bom? bom, é basicamente isso tá? o vidro é muito tranquilo pode ser um tabu às vezes é um medo pra algumas pessoas mas não tem disso inclusive lá no grupo tem mais de uma mulher que faz polimento de vidro muito bem feito reparo de trincas também a Andressinha a Amanda tá? a Ilda também um pessoal que fez o curso comigo a Amandinha ela fez o curso à distância se vocês verem os resultados que a Amandinha atinge nos vidros vocês vão achar que ela fez o curso presencial e que ela já tá polindo há um ano e a Amanda tá polindo vidro há pouco tempo e é incrível os resultados que ela atinge e ela é muito legal ela sempre fala manda mensagem pra mim agradecendo eu recebo diariamente mensagens de vários profissionais de vários irmãos nossos agradecendo o que eles aprenderam comigo como meu pai porque é um a mais na loja é um serviço a mais que pode oferecer é uma satisfação a mais pro seu cliente que já gosta de você e você pode oferecer algo legal pro carro que ele gosta e você não tinha como resolver pra ele né então é isso que a gente quer oferecer pro profissional tá bom esse é o meu maior intuito aqui é ajudar o profissional da melhor forma possível relacionado a essa questão dos vidros tá nos cursos você vai aprender muito sobre vidro comigo desde como ele é construído até como você pode entender a avaliação dele tá bom eu costumo dizer que o pessoal que faz curso aqui com a família carcasse aprende a polir e reparar vidro com a gente vira um especialista em vidro você não vai só oferecer um serviço não tá mas vidro é basicamente isso tá pessoal não tem muito segredo como eu disse existe mais uma técnica bem aplicada e como eu falei no começo não existe só o carcaça tá existem vários outros abordando da mais forma das mais variadas formas tá bom eu com propriedade posso falar da minha né mas enfim é isso tá bom quero agradecer novamente aqui a oportunidade que o Rossoni me deu como eu disse meu pai admirava esse cara demais meu pai sempre falava dele vira e mete pro pai mostrava alguns resultados de trabalho dele e eu achava incrível eu achava que eu nunca ia conversar com o Rossoni até ele me ligar no domingo e ele é um cara incrível foi uma conversa muito tranquila ele é um profissional que pensa muito a frente ele pensa na área de uma forma diferente ele quer auxiliar muito os profissionais esse projeto dele aqui o Detail Land é incrível aproxima demais os profissionais conhecimento nunca é demais né todo mundo sabe disso quanto mais conhecimento você adquire quanto mais coisa você absorve por mais que você não vá usar aquilo de alguma forma isso entra na sua cabeça de uma forma diferente você passa a enxergar as formas com raciocínio diferente sobre outras situações né então é sempre muito bom o conhecimento tá então muito obrigado pela oportunidade obrigado por passar o que eu tenho a frente o que eu aprendi a frente o que eu ainda aprendo com os profissionais eu aprendo diariamente mesmo tendo estudado tanto sobre vidro vira e mexe alguém fala Gabriel e se isso daqui for assim eu falo vou tentar né então a gente sempre tá aprendendo eu tô aberto sempre a aprender mais tá a família Carcaça tá de braços abertos se você quiser entrar em contato comigo me chama no Instagram no Facebook depois eu passo meu WhatsApp pra vocês a gente pode conversar vocês podem tirar mais suas dúvidas é a gente atinge todo o Brasil tá bom então tá tranquilo em relação a isso também é obrigado mais uma vez ao Gaspar que me indicou ao Rossoni ele é incrível eu quero agradecer a família Carcaça por vocês abraçarem a mim assim como vocês abraçavam o meu pai vocês não me conheciam eu fazia questão de manter o meu pai à frente e depois que ele foi embora vocês me abraçaram e vocês acompanharam o meu projeto e me apoiaram e eu só tenho a agradecer a tudo isso tá eu só tenho a agradecer a vocês eu não tenho o que falar eu tinha abandonado meu projeto de ser professor e acadêmico pra trabalhar com isso quando meu pai foi embora eu fiquei um pouco perdido e graças a vocês graças aos profissionais da área que ainda queriam consumir esse conhecimento vieram atrás e não me deixaram parar eu só tenho a agradecer tá vou responder algumas perguntas que alguns mandaram pra gente no Instagram muitas perguntas iguais então eu separei em seis perguntas que atingiam basicamente tudo tá e aí eu encerro aqui tá bom pessoal então vamos lá é então perguntas aceitas no arroba família.carcaça tá bom é duração do suporte suporte nosso ele é vitalício tá bom é como eu disse tem alunos nossos que tem dois anos de formato e quando eles precisam de ajuda eles vêm atrás de mim e eu ajudo tá bom eu faço o que for a gente abre videochamada foto liga faz o que tiver que fazer tá se eu tiver que ir pra lá como eu já tive que ir como era em São Paulo eu fui a gente correu atrás e achamos a solução então é isso tá suporte pra mim não tem fim tá bom eu tô aqui pra ajudar vocês algum apoio de pós-venda relacionado ao suporte também mas esse pós-venda eu acho que algum fez outra pergunta também relacionada a isso de sobre a gente cria alguma mídia pra vocês divulgarem e tal tem também tá algumas mídias que vocês podem divulgar no facebook falando que vocês agora oferecem o serviço de polimento de vidros do carcaça no instagram a gente vai te marcar lá onde você faz parte da família quem é irmão nosso vai ser marcado lá no destaquezinho lá do instagram também pra ver se algum cliente ou alguém quiser procurar esse profissional da região hoje o carcaça tá aí no brasil inteiro acredito eu acho que tá em quase todos os estados pelo menos então a gente tá indo bacana né usar o que de polimento e outros vidros pode tá inclusive a gente encontra também o temperado nos carros além dos iluminados pode tranquilamente tá inclusive vidros de loja blindex etc o negócio é se for uma marca química existe algumas coisas que precisam ser avaliadas e eu vou ajudar vocês se for riscos é o mesmo procedimento do para-brisa é tranquilo dá pra ir sem medo tá qual tipo de máquina politriz rotativa tá a marca não importa ela precisa chegar a 3000 rpm tá bom então uma marca que seja confortável não seja muito pesada apesar de que como o vidro é uma superfície deitada você vai apoiar a máquina não vai fazer tanto peso né tirando os vidros laterais ali e tal mas dá pra trabalhar com qualquer máquina desde que tenha 3000 rpm seja rotativa tá precisa comprar algo a mais no kit de reparo o mesmo serve pro de polimento não tem que comprar nada a mais tá o valor que eu passar pra vocês ele é interiço em relação a curso e o kit tá o conteúdo dele tá bom então não precisa comprar nada a mais além de ter a máquina de polimento o kit de reparo tá tudo incluso desde a mini retífica até o injetor a base a resina a lâmina a broca tudo tá bom e vocês possuem tudo pra reposição como eu disse tudo é feito por nós 100% a boina o produto a resina o injetor a base tudo 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 tá tem os fornecedores então eu tenho preço diferenciado com eles então consigo repassar num preço bacana pra vocês então eu tenho tudo então vocês não vão precisar comprar o kit de reparo inteiro de novo não vão precisar comprar o kit de polimento inteiro de novo Gabriel quero só uma boina quero duas quero 100 gramas de produto quero 300 gramas quero 1 quilo tô polindo o vidro pra caramba quero poupar frete só fazer o pedido tá bom é e uma coisa pra quem ficou até o final agora tá bom se você me chamar lá e falar Gabriel vi você lá na palestra do Detail Land no final de semana ali do mês de novembro dia 21 tá fala pra mim que você me viu no Detail Land quando você entrar pra Família Carcaça se você quiser eu vou te dar um descontão seja no polimento seja no de trinca ou nos dois você vai ganhar um descontão da hora tá vai ganhar camiseta e um monte de coisa mas daí é segredo pro final da palestra aqui beleza no mais muito obrigado o que vocês precisarem eu tô à disposição como eu disse no arroba Família Carcaça tá bom seja no Facebook ou no no Instagram tá bom é só chamar a gente lá é eu adoro conversar com profissional gosto de tirar dúvidas gosto de falar o que eu sei gosto de falar sobre química isso é isso é química pura então é muito legal tá e é isso muito obrigado fiquem com Deus e aproveitem o evento as palestras que tá incrível com a gente lá por favor do é não se não é en